. 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 Olha só o tamanho dos peixes, meu amigo. Você não pode pescar. Só pode olhar. Tem dois tubarões. Olha que tubarão aqui, Júnior. Olha, olha, olha. Olha o tubarão. Uh, que bem tubarão. Esse aqui é mais desculpa, parece que ele vem mais perto. Olha, esse aqui. Olha uma raia lá embaixo, olha. Olha embaixo uma raia. Olha, olha. Olha o tamanho desse peixe. Olha o tamanho desse peixe, meu amigo. Olha só. Esse agora é grande. Olha aqui, olha aqui. Oi. Olha aqui, Daniela. Oi. Aqui, olha aí. Esses peixes estão enormes, quais são esses? Sei lá. Vamos. 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 Vamos.